Bem-vindo ao outro episódio do Paraíso Verde de Atacho Ida. Eu sou o Leica Ayami, de um programa especial para vocês, e nós temos um par-invitado com uma coisa mais bonita. E aqui é o nosso papo de Phalaenopsis. Phalaenopsis é uma orquídea que está em parte da família que se chama Orchida C. E nós temos uma quantidade grande. A Phalaenopsis também tem uma forma de hibrida, que é uma forma de massa, uma forma de massa, uma forma de massa. E aqui é o Leica Ayami, para que vocês possam ver a bonitação de Phalaenopsis. Phalaenopsis pode viver até 100 anos de largo, ou seja, depende de quão é cuidado que você saiba. Nós temos uma coisa assim com a Phalaenopsis. É requerida muito cuidado. E não é uma orquídea fácil, de maneira dendrobia. Então, toma o nosso tempo. Por exemplo, nós temos uma flor, nós temos uma flor, nós temos uma flor que tem duas para três linhas longas. Um tempo para uma orquídea. E cada dia, nós temos um ciclo de novo, que nós temos uma flor, a flor mora, busca nutrientes para virar forte, para poder tirar uma flor de novo, e isso dura de 8 para 12 linhas longas. Então, de todo um ano, é uma orquídea. O Phalaenopsis passa pelo ciclo. Usa a flor, tem duas ou três linhas longas, e depois a flor mora, para que a orquídea Usa a nutrientes, para que tenha força, energia, para que você faça muito bonito, e para poder tirar a flor, encontra 8 para 12 linhas longas. O Phalaenopsis gosta de claridade, não só direto. Eu digo que é um viajo para cima, mas um ou dois viajos para cima, mas um mês também um pouco. e sempre necessário para virar com a orquídea, sua pera, sua raiz, está seco, para mim, vou morar. Essa é a roupa importante, tanto que vou preparar com a raiz, que é mata, e é médium, com a D&G. Está pouco morar? Não mora. Para sobrar Phalaenopsis, uma orquídea, com a púdra, roupa e fácil. Não gosta do airo seco, por causa de um ambiente um pouco húmedo, experto em organizar a humedade, de 70-50% para 70%, e gosta do airo por suplar, com a raiz, com a raiz seca, mas é possível. Outro aspecto, que é uma necessidade, a Phalaenopsis está difícil, é verdade, se tem uma boa literatura, é a temperatura ideal de um Phalaenopsis estar entre 68 e 24 grados, e tolerar um clima de 33 grados ou um clima de 30 grados. De maneira nossa, no corso, o clima está entre 29 e 32 grados, e se que no corso, a Phalaenopsis tolera a nossa temperatura. Então, se esse motivo é, como se é uma roupa bonchinha, para o ar, como se puder, nossa curva, sobre o clima, para que a Phalaenopsis tenha um bom de um net, de 50 para 70 por cento, é um net de uma proteção contra o raiz, não é só, que não é só direto. Se acaso você não tem um net, para proteger a Phalaenopsis, não é sugerível, se está aí, se você tem um pato, um balcão, de um lugar ideal, ou de lado, de uma ventana, como tem 10 anos, então, é uma clara de sombra, de 8 horas, de sete 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 horas, e de sete horas, 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 e também, de sete horas, muito bom. Nós, aqui nós, vamos dizer, como colocar a sua roupa e fertilizante, se não vai ser fertilizante, nós recomendamos, escolher um fertilizante que está completamente abalanzado, o que nós chamamos, All-Purpose Flour Fertilizer, que tem a mesma quantidade de nitrogênio, a mesma quantidade de fósforo, e também de potássio, então, se chama de 10, 10, 10. Então, vai escrever o label de fertilizante, ou 20, 20, 20. Um dos dois, então, vamos usar, suave, para trazer o fertilizante suave, então, vamos usar, um dos dois, ou um dos dois, um dos dois, um dos dois, então, isso é o mais importante, dê o fertilizante, agora, não tem flor, então, quando a flor morre, agora, você pode dê o fertilizante. Outro aspecto importante, posso também dizer, aqui, aqui, está 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 aqui, por lo general, está aqui, está aqui verde, não corte, para sobrar, de seu seguinte ciclo, de 8 e 2 luna, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, marrom, escuro, esta maneira, seco, agora, vou cortar, então, aqui, um exemplo, vocês vão ver, ela veio na flor do ano passado, nossa vira corte, então, ela saca tachas novas, portanto, essas tachas novas, não se acusam, para sobrar, sim, saca sua flor na terra. O que eu vou te enganar, também, é a Phalaenopsis da Blacinam, a Blacinam de Phalaenopsis é oval, tendo um pouco chico, mediano, ou grande, e se o nosso dilante, não é pequeno, e o nosso dilante é oval, o que eu vou te enganar, é que o nosso dilante é verde escuro, que é a situação mais ideal de Phalaenopsis, com o verde escuro da nossa câmera, lamentávelmente, o nosso dilante é verde, mas eu quero verde escuro, da minha maneira. Essa aqui, como o nosso dilante é um pote de nós, o nosso dilante é um aqui, esse pote é bom ainda, de com, para sobre a raiz, não, está vivo, não está correndo aqui, mas não está pegando aqui outro, tanto que a raiz, não está pegando aqui outro, não está mudando aqui, o médium. Você também, nós usamos como médium carbono, carbono só, colocamos no supermercado, também, para comprar, não é, então, o médium, que tem carbono, um pouco de moça, de coco, e alguma outra coisa, nós não usamos esse e de compras, sobre esse tesoro, para ver o escêndulo, depois desse tempo. O carbono, é perigoso para ver o escêndulo, para ver menos, um escêndulo branco assim, 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 vamos ver o escêndulo branco, o médium, e a orquídea, saquea fogo, pentea fogo, cambie completo, speit, neem oil, para ver o fogo, para ver o fogo, para ver o fogo, que tem rima e raiz, muda, não se usa carbono, é rápido carbono, então, a maneira que você não se vê, é bom, e para seguir, se não tem mais, de maneira aqui. Um, eu, lamentavelmente, não tenho mais um ano, do nosso amigo aqui, é o que chama Phalaenopsis polkadots, o nosso Phalaenopsis polkadots, vocês vão ver aqui, e raizam tudo, de cima do outro, de cima do outro, de cima do outro, quando acaba a flora, nós temos que sair, para que portem um pouco, um pouco mais grande, então, para durar o carbono, para trocar. Um, quando acaba a flora, nós temos que mudar, e aqui, nós temos que mudar, os carnajos, vocês não veem aqui, tudo e raizam, hein, pegar outro, completo, que manteve, tem um tempo que acabou, agora que acaba de flora, agora, se for ler, que deve ter que mudar, escritura e quando você vai atender, é isso, corta tudo, sim, você não veem aqui, viu, seco, nós começamos a cortar tudo, e raizam seco, o lago está com uma bíblia só agora você pode acabar com isso eventualmente, o bláter não é seco você pode pegar e acabar com o saque fora do pote e voltar a ver e vai ser seco agora você pode cortar e cortar o meio agora você pode cortar tudo e vai ser bem para ver o palo que você aguenta e a flor que você pode colocar eventualmente agora você pode colocar um pouco de cinnamon da cana colocar a cana na parte da guba corta fora de raízes e orquídeas para evitar desinfectar para prevenir que tenha a maleza agora você pode colocar no Quebec, colocar o seu carbono se você quiser usar orquídeas de saque colocar dentro agora está pronto para começar o seu ciclo novo e seguir durante o seu fertilizante normal mas não vou explicar cada doce em uma luna 10 dias dias 20, 20, 20, 20 e o seu ciclo e o seu ciclo é uma flor na outra e o seu ciclo novo 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 é muito difícil basta colocar o seu cuidado que merece e o seu ciclo novo é uma flor e a flor é uma flor e o seu ciclo no carbono, que comportam fungos no carbono então vou investigar o nosso sacaflor e o que comporta o motivo para a raça outro ponto importante para mencionar também quando eu vou ver que o bote está crimp um exemplo aqui quando o bote vem crimp assina e mostra um pouco a raça que falta de água aqui tem um senão de que falta de água agora vamos reparar o problema aqui vamos olhar para errar um pouco mais com o outro bote está verde, grande, bonita de maneira meseta outro aspecto, se é bote, vou ver esse bote vai ser gel exatamente, vai dar muita água ou é muito só então a flor não seco quer dizer, quando ela chega no final do seu ciclo e isso começa a coger força para voltar a levar a flor para encontrar por último, se a gente passa algum nome é aqui um Phalaenopsis polkadots Phalaenopsis polkadots é um aqui é um Phalaenopsis que não tem seu nome se você tem seu nome manda-nos um comentário e veja-nos com o nome do Phalaenopsis aqui está o seguinte que você tem que olhar está é um aqui ou não tem seu nome se você tem seu nome por favor, manda um comentário livremente para levar a tacho idam e veja-nos o nome de Phalaenopsis aqui olha como agora que está feliz a ideia de Phalaenopsis estar está com carreta de flor então esse aqui está eu vejo que a gente não estava tão exitoso agora com Phalaenopsis carreta de flor é uma coisa bonita esse aqui tem uma Phalaenopsis é uma flor um pouco pequena color de ouro não sei seu nome você sabe manda-nos aqui tem outra Phalaenopsis também flor color é o gel pampuna ou patrões que não viram rosa o lipo pode reconhecer um Phalaenopsis somente color mas também é igual que o lipo então tem variante de lipo se você tem nome veja-nos também é um outro aqui é um aqui se você conhece seu nome é um Phalaenopsis Chainsan Pearl Chainsan Pearl então é um de Vietnã e outro Phalaenopsis está de nosso amigo vizinho da Colômbia é chamado Phalaenopsis Cali é gel gel claro com um lipo gel, blanco com um pouco de pampuna Phalaenopsis Cali e é uma Phalaenopsis bonita aqui blanco está dedicado ao país de Áustria na cidade de Lec Phalaenopsis Lec não tem uma Phalaenopsis mais também tem flor porque é muito grande pode vir para a terceira sua flor ainda mais grande que tem aqui ainda color blanco e essa é a Phalaenopsis Venice Venência não está esperada que vão desfrutar do nosso programa de Aue que está dedicado ao nosso Phalaenopsis não está esperada por algo a nossa amiga e amigas da Estima Orquídea o programa de Aue e até a próxima ocasião não esqueça like-nos, subscrevê-nos no nosso canal para se nos seguir a mais e o episódio de Paraíso Verde e até a próxima bye-bye